Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você? Este é o canal Enigma do Oriente, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado, toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Então, gratidão a todo mundo que está participando do canal. Quero lembrar vocês, que tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Promoção por tempo limitado, tá bom? Poucas vagas diárias para as pessoas participarem, tá bom? Então, vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você. E também temos a chamada de vídeos, temos o atendimento de vídeos chamada também, tá? Com a duração de meia hora. É uma consulta que o pessoal, quem já fez a consulta gosta muito pessoal. Graças a Deus, quem já fez a consulta gosta bastante. Isso é gratificante para a gente. Bom, fazemos e desfazemos feitiços, qualquer tipo de trabalho também. É especialidade na área amorosa. É, para você que está sofrendo de amor, fazemos na área amorosa. Será que essa pessoa tem sentimento por você? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela para cá. Opa, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Bom, os três montinhos estão feitos. Vou pegar um conselho do universo. Eu vou pegar um coraçãozinho, gente. É, coraçãozinho para a gente saber se essa pessoa tem sentimentos por você. Só preciso que você mentalize a pessoa. Só isso. Vamos ver. Pronto. Os três montinhos estão feitos. O montinho 3 é o baralhinho branco. O montinho 2 é o baralhinho roxo. E o montinho 1 é o baralhinho marrom. Então, faça a sua escolha, mentaliza, dê pausa no vídeo se você não conseguiu escolher. Eu vou dar seguimento, porque no nosso canal os vídeos são curtos, porém objetivos. Para você que escolheu a opção número 1, o baralhinho marrom. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos ver qual é o recadinho do coração, o recadinho do universo. Fim de casamento. Eita, vamos entender. Fim de casamento. Que energia é essa? Vamos entender essa energia. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa. Vamos entender essa energia dessa pessoa aqui. Será que ela tem sentimentos por você? A energia principal já saiu o fim do casamento. Vamos ver, pessoal. Aqui, para quem escolheu a opção número 1, essa pessoa é uma pessoa que sabe que tem que tomar uma decisão. É uma pessoa que tem dúvidas. Não sabe o que fazer. Com isso, ela passa até a ser um pouco falsa referente a você. Por que falsa? Porque ela tem que tomar essa decisão para poder ficar com você. Ela tem sentimento por você? Sim. Tem bastante sentimento. Você não sai da mente dela. Você mexe muito com a mente dela. E essa pessoa tem amor por você também. Mas aqui, gente, é um triângulo amoroso. Aonde essa pessoa vai finalizar uma relação que ela tem. Um casamento, uma união. Por que ela vai finalizar? Porque o desejo dela, a mente dela está em você. Essa pessoa só pensa em você, te vigia, quer trazer uma novidade para a sua vida, quer arriscar entrar na sua vida, tá? Ela se encontra um pouco fria, um pouco distante de você, porque ela está resolvendo isso aqui, ó. Ela está finalizando uma relação que ela está, para poder ficar totalmente liberada, livre para você. Ou seja, essa pessoa aqui tem sentimento por você? Tem muitos sentimentos. Tem bastante sentimentos. E ela está resolvendo os caminhos dela com uma outra pessoa, para poder ficar livre, mas livre para você mesmo. Parabéns para você que escolheu a opção número 1. Parabéns, hein? Mas lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? A resposta é via áudio. Você que escolheu o baralhinho roxo, a opção número 2. Se essa pessoa tem sentimentos por você, vamos descobrir? Obrigado por se inscrever no canal, obrigado por dar like, obrigado por compartilhar o vídeo. Homem rico vai ajudar você. Olha isso, gente. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos ver. Aqui saiu com homem rico, vai ajudar você. Vamos entender isso aí. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Aqui saiu com homem rico, vai ajudar você. Um homem rico é uma pessoa rica, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela realmente tem um sentimento por você, sim. Ela deseja ter vitória. Mas eu vejo que muitos aqui terminaram com essa pessoa. Houve uma finalização. Só que essa pessoa retorna pra sua vida. É um retorno rápido? Não. Demora um pouquinho, tá? Porém, eu vejo pessoas ajudando vocês. Eu vejo pessoas que têm uma estabilidade ajudando vocês. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, tá? Alguém ajudando você, sim, a voltar a ficar próximo dessa pessoa. Por quê? Existe amor, existe uma lealdade, existe uma vontade, uma verdade. Essa pessoa, ela quer acolher momentos com você. Ela volta pra sua vida. Não demora. Não demora. Aqui saiu uma carta falando de volta, que demora mais um pouquinho. Porém, como eu acabei de ver essa aqui, não vai ser tão demorado como deveria, tá? Eu poderia falar de três a quatro meses, não. Mas vai ser mais rápido que isso, por causa da carta do cavaleiro também. E essa pessoa tem muito amor por você. E vejo terceiras pessoas ajudando vocês de alguma forma. Um homem rico, uma mulher rica. Pode ser alguém que vai pagar passagem pra essa pessoa. Alguém que vai dar uma estabilidade pra vocês ficarem juntos. Alguém vai ajudar vocês, tá? Pode ter certeza aí. Vejo você tendo alegria com essa pessoa, por quê? Essa pessoa volta com uma leveza pra sua vida. Volta trazendo alegria. Volta abrindo seus caminhos, realizando seus desejos, realizando seus sonhos. O pensamento dela está em você. Pensa demais em você. Você não sai da cabeça dela. E ela gostaria, sim, de tirar essa dificuldade, esse afastamento que a maioria está. Muitos aqui que escolheu sua opção estão afastados, estão distantes. Existindo amor. Existindo um relacionamento, uma grandeza de sentimento, uma prosperidade de sentimento, tá? Já existe um sentimento enraizado aqui. E muitos de vocês estão longe dessa pessoa contra a própria vontade, tá? Porque aqui existe amor, gente. Aqui tem amor tanto da pessoa como o seu, tá? E vejo, sim, que ela está em sentimento por você e volta. E vocês vão poder contar com a ajuda de alguém que tem uma boa situação financeira pra ajudar vocês. Aí cada um encaixa no seu perfil aí, tá, pessoal? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias e feitiços. Em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, pessoal. Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa tem sentimentos por você, qual o recado do universo? Pare de sofrer por quem não te merece. Olha isso, universo. Vamos entender. Canal Enigma do Oriente. Compartilha, dê seu like, marque os seus amigos. Venha fazer parte do nosso canal, se inscreva. É. Vamos ver, gente, se essa pessoa tem sentimentos por você. Bom, o universo já mandou um recado pra você. Pare de sofrer por quem não te merece. Essa pessoa tem sentimento por você? Sim. Tem bastante sentimento, sim. A pessoa é apaixonada por você. Tem muito desejo carnal também. Vejo que a pessoa deseja ter uma união com você ainda. Só que eu vejo que houve algum problema, alguma barreira que foi fechada. Fecharam o caminho de vocês aí, tá? Muitos estão afastados. Muitos estão sem se falar. Vejo obstáculos. Vejo que... Alguém foi falso nessa relação. E por isso vocês estão colhendo um caminho de espinhos, tá? Essa pessoa não está bem longe de você. Tem sentimentos, mas parece que ela errou com você. E por isso o caminho dela não anda nada bem. Ela anda arrependida. É uma pessoa que está no racional. Sabe que errou. Por isso a mente dela não fica bem. Ela está com a mente carregada, tá? Pensa demais em você na finalização que vocês tiveram. Para a maioria das pessoas aqui, houve rompimento, sim. Essa pessoa vigia você. O desejo dela é te encontrar, tá? Tem muitos sentimentos, mas não fala. Mas eu vejo que essa pessoa vai ir até você, sim. Oferecer o amor dela para tentar tirar o obstáculo, tá? Só que o universo fala para você o seguinte. Pare de sofrer por quem não merece. Se você notar que essa pessoa não melhorou, gente. Aqui o universo está falando para você não sofrer por ela. Mas ela tem sentimento, sim, por você. Agora, a decisão é sua. Que é um jogo para a maioria das pessoas, tá? A ideia é ajudar, mas só você sabe o que é melhor para você. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão, gente! Enigma do Oriente de Cristo. Obrigado.